O fornecimento de água em Governador Valadares, Minas Gerais, está regularizado. Hoje o ministro da Integração, Gilberto Oc, descartou a falta de água em Colatina no Espírito Santo, que estava ameaçada com a chegada da lama após o rompimento de uma barragem de minério em Mariana. Quem tem mais informações é a repórter Luana Karen, que está lá no Palácio do Planalto. Luana, uma boa noite para você. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Hoje o ministro da Integração Nacional, Gilberto Oc, disse que Governador Valadares voltou a captar água do Rio Doce depois de análise feita pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa. O laboratório da companhia constatou que a água do rio não está contaminada por materiais tóxicos e ela pode ser usada para consumo humano. O ministro esteve no Espírito Santo. Segundo ele, o abastecimento de água nos municípios capixabas de Baixo Guandu e Colatina não vai ser interrompido. Entre as medidas preventivas tomadas pelo governo para atender a população, está, caso a lama chegue à barragem, da barragem chegue às cidades, está a instalação de um sistema para captar água do rio Guandu, a construção de cisternas e reservatórios, a perfuração de poços e foram postos à disposição mais de 50 carros-pipas. 100 homens do Exército chegaram a Baixo Guandu neste domingo para ajudar na distribuição da água. Em Colatina, o governo estuda a possibilidade de também coletar água de dois lagos da cidade. Não faltará água para essas cidades. Sobre hipótese alguma que podemos ter uma diminuição da oferta e uma adequação na oferta do abastecimento de água das cidades por conta dessa questão da captação do rio. As cidades estão sendo abastecidas hoje ou por carro-pipa ou por fontes alternativas. A situação mais grave era a de Valadares e, nesse sentido, nós melhoramos o cenário nesse último final de semana. Já o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, se reuniu nesta segunda-feira com o prefeito de Mariana para discutir medidas de apoio aos agricultores familiares do município. O ministério já liberou o uso de máquinas que estão em 86 municípios da região para reforçar as ações de socorro nas áreas atingidas. Patrus Ananias afirmou que vai ser feita uma ação integrada entre ministérios para ajudar as famílias da região. Nós vamos também promover o cadastramento das famílias para ver em que benefícios sociais elas se enquadram, as que podem receber, por exemplo, um bolso da família, o que já estão recebendo, os que podem ser beneficiados pelas políticas de apoio à agricultura familiar, como o PROMARF. E nós temos também no ministério um programa de documentação das mulheres trabalhadoras do campo e das mulheres das populações tradicionais, comunidades indígenas, quilombolas. E nós vamos também intensificar aqui essa documentação das mulheres que foram também atingidas pela ruptura da barragem. E para garantir a água de qualidade, o IBAMA está trabalhando na colocação de filtros nas barragens que se romperam para evitar que mais lama chegue ao Rio Doce. O Instituto também vai lançar na água materiais de origem vegetal, que fazem com que a lama vá para o fundo do rio. Esse procedimento vai fazer com que só a água siga o percurso do rio. Além disso, serão instaladas barreiras flutuantes para evitar que a água, que a lama, chegue às áreas de proteção ambiental. Tá certo, Luana. Agora, me tira uma dúvida. Hoje é o dia da primeira reunião do Comitê de Gestão, que vai acompanhar as ações que vêm sendo tomadas nas cidades que foram afetadas por essa tragédia, não é? Quem participa desse grupo, Luana? Olha só, Aline, participam desse grupo os Ministérios de Minas e Energia, Meio Ambiente, Integração Nacional, Cultura, Justiça, Defesa e a Advocacia Geral da União. A preocupação do governo está voltada, inclusive, para o caráter histórico de Mariana, por isso, incluiu o Ministério da Cultura aí nesse grupo. Nesta segunda-feira, em mensagem postada numa rede social, a presidenta Dilma Rousseff lembrou que sobrevoou semana passada praticamente todo o Rio Doce e que a estrutura do governo federal está montada na região para atender a população. Dilma também afirmou que a prioridade agora é o atendimento emergencial das vítimas da tragédia e a garantia do fornecimento de água. Em uma segunda etapa, o governo vai trabalhar na recuperação do ecossistema do Rio Doce e na reconstrução das casas e prédios públicos que desabaram. A presidenta, que esteve na Turquia participando da reunião do G20, o grupo que reúne as maiores economias do mundo, também falou sobre outras medidas que vão ser tomadas pelo governo. O que nós vamos fazer primeiro é tratar da população local, das duas cidades. Nós montamos toda a estrutura para o fornecimento de água, tanto em Governador Valadares quanto em Colatina. Colocamos o Exército, porque nós temos hoje toda uma estrutura de combate a desastres naturais ou não. E ela segue um padrão, que é primeiro ser salva-vítima. Não discute nada, salva-vítima, porque é isso que você tem que fazer. Num segundo momento, você faz a avaliação do início da reconstrução emergencial. Depois você faz a reconstrução estrutural.